de cura de cura de rato não Vários lugares Agora a gente vai fazer um vídeo, olha os caras Olha o parceiro que eu estou Moleque parceiro Então, se vocês quiserem ir no site do meu patrocinador www.camisasupercamisas.com.br E tem ali se você quiser Peças, bike, tudo barato Enem's bike, lá em São Miguel É nóis, tá ligado? A gente vai fazer mais um vídeo aí É nóis E aí Adugete, olha o combo de bike E aí É isso aí, se inscreve no canal aí, só com um boi de bike. É isso aí, se inscreve no canal. É isso aí, se inscreve no canal. E 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 aí, se inscreve no canal. Vamos, vamos, vamos! Vai! Máguos caras... Vai, vai! Lançam! Oh! Curte aí, mulher! Oh! 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 Olha, na terceira, vai direto para o céu já! Prenda aí, velho! Prenda aí! Prenda aí! Prenda aí! Prenda aí! Nossa, balançou muito aqui! A gente quebrou o buraco! É! Prenda aí, velho! Prenda aí! Prenda aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, Luzinho, chama? Vai! Aqui é só Deus, ó, Deus me formando. Toda a honra e toda a glória, saudade a Ele. Trouxe a mão? De quilômetro? De quilômetro? Chama? Você é louco, moleque, bagaça. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Oi! Opa, é oi! Quem tá revoltar? Nada, tô de dor! Vai andar, só vai, só vai, Kutu! Canteiro, conto do central! Canteiro, conteiro, conto! olha os caras lá em baixo, não tem noção pai, ta lá gravando olha os moleque como improvisa e outro dirige e outro pedala pai olha os caras mostrando uma quebradinha onde eu moro para quem não conhece, eu morava fora de São Paulo, eu moro no Bahia olha como quebrada é, os moleque é liso olha os caras O que é que está acontecendo? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos lá. Vamos lá. Vai devagar. Vai devagar. Calma. 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 Cachorro! Olha os caras lá na frente! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! 27! 28! Os caras lá que atropelou cachorro! E logo os caras lá que atropelou cachorro ali! Ei Miguel! Os caras lá que atropelou cachorro ali! Cachorro! Hã? Seu pelou! Aham! Hã? Lá para a Rua 5! Que Rua 5 do Cecilino? Ah, nós morá lá! Opa, tira! Passa aí, pai! Opa! Não é de tudo! Opa! Como esse cara tá? É! É de longe! É de longe! Tá, é de longe! É! Cadê o voo aqui no céu, para rolar? Olha o carro, olha o carro, menina! Direita! Direita! Oi! Oi! Não vai nada! Não vai nada! Ai, vamos passar na roca de jiba! É, daí nós temos uma roca de jiba e nós já vai lá para a rua sim! É, vamos lá!